Testei o Tekken 8, a beta de acesso antecipado e o jogo tá muito bom, mano. Vocês estão vendo algumas cenas das gameplays que eu fiz aí, das lutas que eu entrei? É só online, então é muito difícil pra aprender, pra pegar o nível. Mas tem várias mecânicas bem legais que eu queria comentar aqui com vocês neste vídeo. Só ia pedir, por gentileza, não esquece de deixar o like aí no vídeo. O YouTube tá me sacaneando ultimamente, tá osso, então eu preciso muito do seu like e um comentáriozinho. Caso você goste de Tekken, vai ser muito bem-vindo, tá? Queria aqui agradecer também até ao IaBandai pelo convite. Essa beta é só pro Playstation 5 do dia 21 até o dia 24, 4 da manhã, ou seja, até a madrugada de amanhã. E semana que vem tem Playstation 5, Xbox e Steam do dia 28 de julho até o dia 31 de julho, certo? E, manos, como vocês estão vendo aí, o jogo tá bem bonito. Eu achei que ele tá bem fluido, eu achei que ele tá bem divertido, mas ele tá com alguns defeitos. E é isso que eu vou dar um feedback aqui. Um feedback que eu acho que tem mais a ver com qualidade de vida do jogador do que necessariamente com o jogo em si. Porque a gameplay eu achei muito boa, mano. E esse ano é um ano que eu tô jogando muito Street Fighter, eu tô adorando Street Fighter, tá muito gostoso. Eu tô mega ansioso pro Mortal Kombat, eu fiz o teste também, o stress test do Mortal Kombat, foi excelente. E agora vem o Tekken. Mano, é um jogo pra excelentes jogos de luta. Quem gosta de jogos de luta tá bem. O Tekken, eu não vejo ele muito como um concorrente direto do Street e do Mortal, sabe? Eu sinto que o Tekken, ele tem ali a comunidade dele, ele é bem diferente, ele tem aquele negócio da arena centridimensional, né? Um estilo de combo do jeito que eles entram é diferente. Então eu acho que ele não chega a ser uma disputa de público, né? Com o Mortal e com o Street Fighter. Ele tem um público muito dele, muito específico, muito apaixonado. Eu mesmo joguei Tekken a minha vida inteira. Não sou muito bom, não sou especialista, mas é aquele jogo que sempre tinha ali em casa a galera jogando. O Ed, lembra? O Ed do Tekken é ali nada. Então eu sempre gostei muito do Tekken, é um jogo que me divirto muito. E esse teste, mano, ele me entregou um Tekken excelente, cara. Em questão de combate é muito bom. E o jogo tem, ele obviamente, como os jogos do que estão vindo, com um modo agora totalmente adaptável. Então com pressionar de um botão ali do L1, você libera um comandinho de combos do seu lado, que é muito mais fácil de aplicar os combos, né? Então você, às vezes, só de repetir o botão, o seu personagem já vai entrar com aquele combo perfeito, né? É realmente pra você balancear uma pessoa que não tem experiência nenhuma de jogo com uma pessoa que já tá jogando um pouquinho. Então se você for chamar seus amigos na sua casa e o cara nunca jogou Tekken, ele consegue rapidinho ali ativar e entrar com os combos bem legais, tá? Porém, o modo clássico ainda é muito gostoso. Caso você tenha dificuldades ainda assim, o Tekken colocou nesse acesso um tutorial desde o início pra você entender os combos. E ele colocou um sistema de desafio de combos, cara. E isso é excelente, tá? Enquanto você tá esperando uma partida e outra, já que é online, você pode colocar esses desafios de combos pra ir treinando. E aí vai aparecer ali as instruções de como você encaixa o combo. É tudo muito claro, é tudo muito tranquilo pra novos jogadores e pros mais antigos também se acostumarem com as novas mecânicas colocadas no jogo, tá? Aí também já tem que pontuar o primeiro defeito. Neste momento, eu sei que foi bem fechadinha a beta e tal, mas está muito difícil de achar a partida, tá? Demora muito, cara. Às vezes eu fiquei tipo 15, 20 minutos trocando o soco ali com o bot, treinando, pra achar uma partida. A partida em si, muito gostosa. Você consegue colocar uma limitação de ranking, né? Então você, pô, não quer enfrentar um cara no nível muito mais alto que o meu. Também você escolhe o nível de conexão que você quer. E aí o jogo te propõe, olha, tem essa pessoa aqui que tá jogando agora no Playstation, no caso, né? Acho que no Cross, quando tiver todas as plataformas ali, vai aparecer. E aí você pode aceitar ou não o desafio. Depois da luta, você pode promover uma revanche. Uma coisa que eu achei bem legal é que o jogo, além de ter o sistema de ranqueamento já do multiplayer, né? Conforme você vai ganhando, você vai ganhando o ranking. Ele também tem meio que uma classificação da sua habilidade em jogo. Isso é bem legal também. Essa classificação, ela vai crescendo quanto mais você treina. Então, pô, você pegou o personagem, você começa a fazer ali os desafios de combo, treinar. Começa a pegar as minhas. O jogo já vai entendendo como que você tá jogando. E vai subindo a sua classificação, o seu numerozinho. Pra, na hora do matchmaking, você enfrentar alguém de nível parecido, tá? Não é um negócio definitivo, né? Não necessariamente é 100% correto. Mas isso já dá uma ajudada também, dá uma balanceada interessante. Pra você sentir que você tá evoluindo quando você treina, né? Por mais que você precise ganhar, pra ganhar os ranks. Então, todas as lutas que eu tive foram muito balanceadas. Pra achar mais partida, eu tirei os filtros, né? Então, eu coloquei pra, mano, independente do rank do cara, eu achar essa partida. E mesmo assim, eu tive partida, eu ganhei uma partida de um cara que tava num rank muito mais alto que eu. E perdi partida de cara que, em teoria, tinha habilidade mais baixa que a minha. Então, o matchmaking tá fluindo gostoso. Ainda assim, todas as lutas são bem legais. O Tekken, ele é um jogo que você precisa achar aberturas, né? Pra você entrar combos, mano, destruidores. E você tem realmente como fazer isso. As habilidades mais fortes também, tão bem tranquilas de usar. Uma delas é com R1. Você ativa aquela barrinha azul que fica embaixo da sua vida. Os seus golpes começam a vazar a defesa do adversário. E você tem uma finalização também com R1. Que se você pressionar, você dá um super golpe ali muito forte. Mas o grande golpe mais forte mesmo é o R2. Quando você chega ali nos últimos 20, 30% da sua vida. Sua personagem, sua barra, fica com uma aura vermelha. E você tem como usar um ataque muito forte. Ele é meio difícil de pegar. Eu consegui encaixar ele uma vez. Normalmente, quando você tá ali, você já tá mais apertado, né? Então, eu consegui encaixar isso. O inimigo fica ligeiro. Então, eu consegui encaixar esse golpe uma vez. E mudou o cenário de um round de luta que eu tive. Além das animações serem muito bonitas. É um teste de conexão. É um teste de servidor. E eles já liberaram muitos personagens. O design dos personagens tá irado. Tá muito bonito. O Jim tá muito legal. Tem bonecos clássicos também. Quem é fã de Tekken aí, com certeza vai se sentir em casa. Eu não sei se é a versão final. Se esses são todos os personagens do jogo que vão estar na edição final do game. Mas, ainda assim, é bem sólido, mano. Por ser um teste. Aparentemente, tem um esquema de seleção. Eu não sei exatamente como é que é. Não sei se tá liberado pra todo mundo. Eu acho que não é aberto. Nesse momento, tem os testes de rede fechada. Mas, assim que sair todos os testes abertos, eu recomendo que você teste, tá? Realmente, eles criaram um beta bem legal, mano. Pra você testar sua conexão. Pra você testar se você curte o estilo de jogo. Visual. Mano, eu tô empolgadaço com o game. E, como eu falei, eu tive umas lutas bem legais aí. Nesse período que eu tô jogando, né? A gente tá numa época boa de jogos de luta. Então, tem que aproveitar. E é legal você pegar no comecinho desses jogos. Pra você ir acompanhando as temporadas. Personagens novos. DLCs, campeonatos pra assistir. Esportes é muito legal. Então, aproveita que é só uma hora que tem muita gente nova. Pegando o jogo e aprendendo a jogar. É óbvio que tem a galera mais das antigas. Que joga jogos de luta. E tá super acostumada. Mas, se você quer uma dica minha. É não perder a chance de jogar nenhum desses jogos agora, tá? Em breve a gente vai ter EVO. Aí é muito legal de assistir. Então, não vacila, né? Eu lembro quando saiu o Multiversos. Que é uma pena que não vingou o jogo, né? Ele teve um ritmo esquisito no final das contas. Mas é muito legal. Quando a gente entra num jogo novo. A gente tem combos pra testar. Personagens. Tem esportes pra começar a se envolver. Você consegue conhecer novos produtores de conteúdo. Novos competidores. Novos atletas. Então, é muito bacana. Aproveita esse momento aí. Pra fazer os testes, tá? Esse final de semana eu testei no Playstation 5. Final de semana que vem eu vou testar aí nas outras plataformas também. Ver se tá um pouquinho melhor. Algumas coisas, como eu falei, precisam mudar. Uma delas é o matchmaking. Tá demorando muito pra achar a partida. Outra coisa que precisa melhorar. São os loadings. É de personagem na tela. Tá tudo meio pesadão ainda. Porém, depois que você seleciona o seu personagem. Você entra. Mano, aí é só fluidez. Realmente é só se divertir. Se não fosse o tempo tão longo entre uma luta e outra. Seria melhor. O jogo também não deu, por exemplo, um modo treino livre. Então, você tem que treinar no intervalo das lutas, tá? Tipo, você meio que não tem opção de. Ah, só vou abrir o treino aqui. É óbvio que na versão final vai ter. Essa versão também não tem dois players, né? Por causa de você e seu brother jogando. Mas, de novo, a gente tá falando de um teste de rede fechado. Mas, cara, extremamente divertido, tá? Eu girei ali entre os personagens pra entender mais ou menos o meu estilo de jogo. Como encaixava. A hora que eu encaixei, eu comecei a ganhar umas lutas. Mas mesmo as lutas que eu perdi não foram tão frustrantes. Teve uma luta que eu tomei uma surra fenomenal assim. Mas, no geral, todas as lutas foram interessantes. E todo o desenvolvimento do jogo é bem legal, tá? Se vocês irem gameplay, talvez a gente possa um dia fazer em live, uma brincadeirinha e tal. Talvez no final de semana que vem. Mas aqui eu só queria realmente passar o resumão. Porque eu sei que muitas pessoas não vão ter acesso. E eu sei que a comunidade de Tekken, mano, está ansiosa por esse jogo. Particularmente eu gostei, mano. A gente não tem muito como saber até o final. Tem coisa pra melhorar ainda, mesmo dentro desses testes. Mas, no geral, uma experiência muito boa. Eu espero que eles continuem aumentando o elenco de lutadores aí. Porque eu sei que a galera vai, mano, pirar se tiver mais lutadores clássicos aí pra galera. Porque é realmente bem legal. Fechou? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você chegou até aqui e quer ficar por dentro do mundo dos games, eu e o Panetone começamos um projeto novo. Chama Projeto Atlas. É um podcast de games pra você ouvir rapidinho, no intervalo entre uma aula e outra, no trânsito. Mano, é bem gostosinho. Eu estou deixando os links na descrição e eu conto com vocês lá, tá bom? É isso, tamo junto. Até a próxima. É nóis. Um beijo e tchau.